Let it go, let it go, reino de novo, quero irmão. Let it go, let it go, soro é que eu sou ganho. Manda, Karu, esse é o presente do seu irmão no dia das crianças, viu? Sim, e cadê o meu? Tem o que, rapaz? Tu já tem 30 anos já. Toda vez, só desculpa. Eu quero o meu presente, Márcia. Você não vai ganhar. Ah, então nem eu nem ele. Vai te embora, Karissa. Meu bebê. Não me toque. Só uma mãozinha, bebê. Não tire a mão de mim. Ô, meu amor. Não encoste em mim. Pra ficar longe, é? Isso, longe de mim, sem picheado. Eu sou temoso. Quem chegar primeiro ganha o sorvete, viu? Ah, eu vou ganhar, eu vou ganhar. Uhul. Ai, meu Deus, até me segura. Eita, rapaz, quebrou o vaso preferido de Márcia. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus, esse salgadinho tá muito gostoso. Virgínia? Ô, Virgínia. Ixi, deu chute. Vou aproveitar pra comer. Tá muito gostoso. Eu acho que ela é irmã de Pedro Scooby. Ha, ha. Pera aí, mano. Clica aqui do lado pra assistir essa outra dublagem que está sensacional. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal pra ajudar, tá bom, galera? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.